Desde o começo de junho deste ano, opera no contorno de Pelotas um desvio de tráfego de veículos na saída da Avenida Duque de Caxias, no quilômetro 66,8 da BR-392. A ação é necessária para permitir o avanço das obras na elevada em construção na pista existente, assim como serviços de terraplenagem nas proximidades. No entroncamento da BR-116 com a Avenida Cidade de Lisboa, estão sendo executados os blocos de fundações e pilares dos viadutos, além da escavação de material da trincheira. Nesta região, os esforços também estão direcionados para a conformação dos taludes e concreto projetado nas laterais da rodovia. O DENIT, órgão responsável pela duplicação da BR-116 e da BR-392, esforça-se para entregar o empreendimento concluído para a comunidade até o fim de 2021. Para o esclarecimento de dúvidas, a autarquia disponibiliza um número de ouvidoria 0800 0116 392.